Meu, 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 meu Ai, que bom, meu, meu Ai, meu Deus, meu Nossa, que foca Foca, foca, foca Foca, sério, vai lá Sim, pois desde todos os cavaleiros afortunados navegando nas casinhas ocidentais, eles se encontram entre os mais espertos Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes madres É perigo de morte, Maxbox Essa era perigo de morte, Maxbox Olha aí Olha aí Quando eu vou deixar lá Escolar um, dois, dois Lito de liberdade Velho é muito realista É sério É muito realista É muito realista É É Eu nasci na escravidão Desprovido de quaisquer direitos De qualquer fé Fui vendido Usado como mão de obra Forçado 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 a observar o sofrimento Tratado como mão de carne Forçado E Forçado As dagas forçado Efeitos especiais. Efeitos especiais.